Entramos no carro, então, e aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos, ao sair do carro, que pegou a via e eu abri o cita, tirei o membro, e era uma mão na direção e outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo, e eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais, fui andando, chegou um local assim muito, entramos no carro, então, e aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos, ao sair do carro, que pegou a via e eu abri o cita, tirei o membro, e era uma mão na direção e outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo, e eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um exemplo. cuidado com essas coisas, e aí, melhor andar mais, se eu andamos, chegou um local assim muito, não, sem carro, sem nada, eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali para o carro, eu disse, vamos deitar os bancos para melhorar o espaço, sim, deitar os bancos, eu disse, bom, se você comece o que quer, ela tirou a roupa, coisa mais maravilhosa do que ele, no corpo de mim, perfeito, como é, eu quero abrir o carro, e quero dizer assim para ela, parabéns, e que eu preciso dar certo, cuidado, entramos no trabalho, então, e aí eu disse para ela, assim, quando terminamos, depois do tempo de conversa, se você não quer, me leve para algum lugar. Então fomos, ao sair do carro, que pegou a via e eu abri o cita, tirei o membro, e era uma mão na direção e outra no carinho. Tudo bem, ela tinha uma peça de barato ali, já estava escolhendo, e eu disse, aqui é muito noventado por causa do doviado, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né, e aí, melhor não mais, foi andando, cheguei no local assim muito, sem carro, sem nada, eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali, para o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então está melhor o espaço, assim, deitar os bancos, eu disse, não, se você realmente me quer, eu tiro a roupa, coisa mais maravilhosa, e linda, por que a mulher, perfeito, realmente. Quero abrir outra aça, se quero dizer assim para ela, parabéns, ela é, e que é preciso ter um certo cuidado.